Olá pessoal, boa tarde. Hoje o assunto é mulher e diga não a violência contra as mulheres, né? É o mês de agosto, a gente veste lilás, ou é o nosso agosto lilás, em defesa de todas as mulheres vítimas de violência, né? De violência, de abuso, né? De falso romantismo, de love bomb, de prisão emocional, né? Que a pessoa vive encarcerado por parceiros abusivos e hoje eu estou aqui para falar que eu desejo a nós todas as mulheres uma independência emocional saudável, para que não existam, além da violência física, tem a violência psicológica, a violência emocional, a que mais adoece o ser humano, porque ele vai te prejudicando o coração, os teus órgãos todos e inclusive tua mente, tu pode ficar com problemas psicológicos, às vezes irreversíveis, por conta dos maus tratos, né? Por conta dos abusos e da violência. Então, eu quero aqui, né? Eu sou mulher, defendo as mulheres, né? A ter uma vida incrível e maravilhosa sem ser com medo dos seus parceiros, que também escolham o amor também, ele dá o direito assim da gente escolher pessoas que não são falsas, que não chegam fazendo na sua vida, abalando, te chamando de encontrei minha alma gêmea, te dizendo que você é a outra metade. Você não precisa de metade de ninguém, você precisa ser feliz com alguém, que vocês se completam na felicidade e se compreendem, não porque eu tenho que diminuir para caber no mundo de outra pessoa, né? Então, isso também custa a gente amor próprio, não acreditar... quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, fácil de me apaixonar, quem sou eu para estar dando esse recado. Eu sou Lucy Clê de Andrade, defendo as mulheres sofredoras, defendo as mulheres que vivem em prisão, encarcerada, prisioneira de suas emoções que não pode expor, de pessoas que abusam, né? De mulheres, abusa a ponto da mulher adoecer. Abuso que eu estou falando é psicológico, é físico, é de todas as formas de abuso que nós estamos dizendo não, não, não aos maus tratos da mulher, não ao abuso, não à violência. Nós queremos amor, carinho e respeito. É isso que nós lutamos, gente. E esse é o nosso Augusto Lilás, esse foi o papo, né? Lalu, papo reto e direto em defesa de nós, mulheres, e que Deus abençoe não só a não-violência contra mulheres, mas contra toda espécie de ser humano e ser vivo. Que as pessoas tenham amor no coração, tenha compaixão dos outros, tenha respeito e consideração. Não há violência não só contra a mulher, eu prego a paz. Amém? E ó, beijo para as pessoas que sabem respeitar umas às outras, dar carinho, levantar o astral de outra pessoa e sem ser com falsidade, né? Tipo, encontrei minha alma gêmea e depois essa alma gêmea não é mais alma gêmea coisa nenhuma e vai só sofrer. Então, mulheres, acordem, se amem, não é crime, é... Não é crime a gente amar. Mas desde que, antes de amar outra pessoa, você se ame, para você se autodefender, para você saber a hora de você dizer basta. Isso não é amor e eu não aceito, eu não quero. Não é amor, eu não quero. Tá? É assim que tem que ser. E é isso, ó. Beijo para todas as mulheres maravilhosas, incríveis, perseverantes e amorosas com seus parceiros e que não permitem que eles sejam agressivos com vocês. Ok? Beijo, tudo de bom. Diga não à violência.